Essa é uma realidade que você já conhece. Essa é a outra realidade. Quem aceita o trabalho escravo, ajuda a cavar esta cova. Alojamentos em péssimas condições, banheiros humilhantes, água suja para beber, transporte de risco, falta de cuidados médicos. Isso é desumano. Isso é trabalho escravo. Denuncias de crime. Iniciativa. Ministério Público do Trabalho.